Música Cheguei aqui na faculdade e faz tipo 20 minutos que eu tô aqui no banheiro Vem uma forma de colocar cachecol Que fica legal o meu look Então eu cansei e só vou colocar assim mesmo Cansei Que tá muito frio hoje, tipo, acho que tá uns 10 graus Tá muito gelado E eu coloquei essa blusa aqui de fora Essa daqui, preta E uma segunda pele assim, bem quentinha Eu até tô me sentindo quentinha Mas quando bate o vento, aí eu fico muito frio Tô super alibada porque hoje é a primeira vez que eu vou fazer estágio no hospital Então a gente aprendeu anamnese Aprendeu já nos últimos semestres exame de pressão E aí a gente aprendeu a fazer exame Pra palpar infunodos, pra ver se tem alguma alteração E tireoide E aí a gente vai hoje, aqui no Einstein, meu grupo, pelo menos Pra aprender, pra estagiar, né? Então a gente vai tirar anamnese do paciente E fazer exame físico Tô muito ansiosa Um pouquinho de medo Sei lá Mas Vai dar tudo certo Tem outro problema, né? O meu jaleco Ele é PP Ou seja Eu não consigo colocar muitas blusas por baixo dele Então Quando eu vou pro hospital Vou ter que tirar essa blusa E Só ficar com as blusas de baixo Tem que providenciar um jaleco Maior Pra conseguir usar com blusas de frio por baixo Mas tudo bem Tô aqui no aquário E aí o negócio é Eu nem me maquiei Mas tô com uma cara de sono absurda Porque, como eu falei Hoje eu tô no hospital E é na parte da tarde E aí Eu queria Colocar minha lente E me maquiar Um pouquinho mais próximo Porque eu queria ficar mais de óculos Senão As minhas vistas começam a cansar De ficar com lente E nem posso ficar tanto tempo de lente Então Agora eu vou estudar pro TBL Que eu tenho daqui a pouco Agora são 7h34 7h31 E aí eu tenho TBL Agora 10h20 E eu não terminei de fazer a leitura Que é a minha preparação pro TBL Então eu vou aproveitar agora Pra fazer a minha preparação E um pouquinho antes do TBL Eu me arrumo Coloco minha lente Me maquio, tá? E vou pro TBL E depois Vocês vão ver Como vai ser meu diálogo aqui Desse médio vlog E aí E aí E aí E aí E aí O TBL de hoje é da matéria de saúde e doença, que é basicamente fisiologia e é sobre potencial de repouso da membrana. Bom, minhas considerações sobre a parte da leitura que eu fiz até agora? Dificílimo, porque está envolvendo muita coisa de física. Então, tem que saber fórmula de capacitor, fórmula de potencial, e assim, não é que a gente vai ter que usar a fórmula para calcular alguma coisa, mas, por exemplo, aqui na fórmula de capacitância da membrana, que eu aprendi no cursinho capacitor, né? Mas nossa membrana celular lipídica é um capacitor, então a gente tem que saber a fórmula, que é capacitor, é igual que é sobre V. E aí, a gente não tem necessariamente que calcular a capacitância da membrana. Só que a gente tem que saber que, por exemplo, quando aumenta a carga, vai mudar a capacitância. Quando diminui a carga, vai mudar a capacitância. Então, essa leitura, em particular, esse TBR, está com muita coisa de física, que eu não estava acreditando que eu ia ter que saber isso na faculdade. E era a matéria que eu mais odiava no cursinho. Tudo isso é de elétrica. Ó, campo elétrico também. O campo elétrico é o potencial da membrana sobre a espessura da bicamada. Então, é, gente. Bora estudar, então. Gente, me arrumei. Fiz, vou fazer meu picheque aqui pra vocês. Metei. E fiz uma make bem básica. Só um blush, um contorno. E o meu lip oil. E só pra provar que não é mentira isso que eu falei de física, aqui, ó, matéria potencial da membrana, essa é a leitura prévia, né? Ó, Lady On. Capacitor. Potencial, né? Aqui, ó. Tem lá na aula hoje. Potencial elétrico. Tem um monte de fórmula. Eu tava fazendo essa leitura ontem, né? A primeira parte. Aí eu tô lendo aqui. Aí chega uma parte, a professora coloca assim. Como vocês já viram a fórmula de fulano. E coloca a fórmula mais tenebrosa, escabrosa que eu já vi na minha vida. E fala que a gente já tinha visto. Gente, que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, meu Deus. Foi aí que eu tive conhecimento. Como tava difícil essa leitura. Quando eu falo, não, vocês já conheciam sua fórmula. Gente, não. Ninguém conhecia essa fórmula. Ó, eu vou pegar aqui. O potencial que se estabelece é o potencial de equilíbrio de NURST. E a equação para calculá-lo, vocês já conhecem. Eu não conheci esse fulano. Nossa, gente. Não tô muito bem hoje. Não sei por quê. Mentira, eu sei sim. Tô bebendo muito café. Agora que voltaram as minhas aulas. E tô dormindo menos. Que eu ainda não ajustei 100% os meus horários. Então, eu tô com muita dor de estômago. Desconforto. E eu não consigo comer alguma coisa que comece a me dar refluxo. E se eu não como nada, me dá enjogo. Olha aí. E se eu como, dá refluxo. Se eu não como, me dá enjogo. Eu refluxo ao jogo. E eu tenho que parar de tomar tanto café. Porque não tá me fazendo bem. Infelizmente. Nas férias, eu tava tomando só um super coffee de manhã. E assim, durante o dia eu nem tomava nada. Fui pro TBL, eu ia cá, minha amiga, que agora desse semestre é do meu grupo, como eu já tinha falado pra vocês. Deu tudo certo. Tô mostrando um pouquinho das minhas anotações que eu fiz, tanto na leitura prévia, quanto na aula também. E aí, depois que a gente faz essa mini provinha, a gente faz essa mesma mini provinha em grupo. E depois a gente fica discutindo o caso clínico sobre o tema. E aí, deu a hora do almoço e pedimos comida, porque nesse dia ia ter bingo do Travessia. E o Travessia é um projeto super legal da faculdade. E tem várias ações sociais, então eles fazem... E aí, eu e as meninas, como sempre, gente, não ganhamos. Da última vez, a Ana ganhou. Estou pronta, agora são 1h57, a gente vai duas horas pro hospital. Aí, estou com a minha filha. Meu excesso tá aqui, ela tá trabalhando. Expectativas. Eu não sou ansiosa. Eu meto essa marra. Fêndra, expectativas. Não sei o que esperar, tô um pouco com medo, com receio, mas tô ansiosa. Você, mix, expectativas. Ah, eu espero que a gente possa fazer um bom jogo, que no final a gente saia com os 3 pontos e tal. Mas se não der também, a gente segue no campeonato. Tchau. O campeonato apertado. Estou muito ansiosa. Muito feliz e animada. Tchau. Tchau. A gente tá nervosa. Muito. Acá foi a minha dupla. Tá sendo a minha dupla agora nas aulas de simiologia, que a gente tá tirando a anamnese dos pacientes juntas. E aí a gente subiu pro andar que íamos, né, ter o nosso estágio com o elevador panorâmico. Gravamos um videozinho também, a gente tava muito envergonhado e muito ansioso também. Aí aproveitei pra mostrar esses detalhes do balcão da enfermagem, que eu achei muito fofo esse urso. E primeiro estágio completíssimo, deu tudo certo. Fiquei muito feliz. Acabou o hospital. Tô aqui na sala. A gente já discutiu o caso. Fez a anamnese bonitinha, um passo a limpo. Discutiu o caso com a nossa prescriptora. Mas eu conto com quem melhor que tá agora. Tá um pouquinho de barulho e talvez não dê pra ouvir. Mas eu ia pro sábio agora correr. Só que eu vou com muita dor de barulho, eu não sei, porque eu tô com incômodo com dor de estômago. E eu vou enrolar correr assim. Quem corre sabe que sempre solta o intestino. Então, eu correr já ficou meio esquisita. E eu correr já, não vai dar certo. Eu vou tentar descansar pra correr amanhã antes de manhã. Eu tenho amanhã livre. Vou aproveitar agora pra estudar pro TBL amanhã. Tchau, tchau. Agora são oito e vinte e seis. Eu li três páginas do TBL. Faltam ler duas amanhã. Que é amanhã TBL de epidemiologia. E tô cansadíssima hoje. Durante muito pouco a noite. Meu relógio contabilizou cinco horas e quarenta e quatro minutos. Então, eu acho pouquíssimo. Então, eu vou aproveitar agora pra ir embora. Vou deixar algumas coisas aqui no meu armário. e vou pra casa dormir. Descansar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô voltando agora aqui pra casa São 8h37 Até que hoje eu saí cedo, né? Podia ter saído mais cedo Tá bom, vai Amanhã eu consigo sair cedo Todo dia eu fico, não, hoje eu vou sair cedo Hoje eu vou sair cedo E eu sempre acabo estudando Enfim, editando vídeo Acabo saindo tarde E aí acabo dormindo tarde, enfim E aí, gente Eu tô com uma mania agora De quando eu vou falar tchau pras pessoas Eu não falo tchau, eu falo tchau, tchau Tô achando muito simpático, tipo Ai, boa noite, boa noite, tchau, tchau Não sei porquê, não sei de onde eu tirei isso Mas tô achando muito Muito cool e colado Tô voltando aqui pra casa Mas eu queria recomendar esse podcast Aqui pra vocês, que chama Torpor É muito bom Fala sobre O boom, né, dos opioides Tanto no Brasil como no mundo Em outras regiões Como os Estados Unidos E ele fala sobre isso de uma perspectiva mais científica Então eu acho que é muito legal É uma fonte de informação legal Eu achei eles bem didáticos Assim, acho que não é só pro Pro pessoal da área da saúde Eu acho que pra qualquer pessoa que for assistir Acredito que vai se interessar Porque é muito legal Eles não trazem uma perspectiva de julgamento Muito pelo contrário Eles tentam colocar um pouquinho de todos os vieses Então eles falam um pouco da ciência Falam um pouco da vida pessoal como um todo Trazem alguns exemplos Esse daqui é o primeiro episódio Fala sobre Acho que uma freira Super idosa Que acabou Tendo um vício Por opioides, né Mas Enfim Eu não vou dar muitos spoilers Eu acho que é legal vocês assistirem Assistirem não, né Ouvirem Bom dia, gente Estou tomando meu café da manhã agora Comendo minha bananinha Aveia Mel, né Da Cacau B Da Bios E canela E uma super coffee de choconila Perfeito E sempre que eu tô comendo esse lanchinho É porque eu vou correr Então daqui a pouco eu vou correr Mesmo nesse frio Só que antes de correr Eu vou aproveitar agora Pra ler o Terminagem do TVL Que eu tinha comentado com vocês ontem Sobre Epidemiologia Porque Não sei Eu não me sinto bem Fazendo alguma coisa Tipo, indo correr Ah, e se acontecer alguma coisa Se eu não posso terminar de ler o TVL Depois E aí eu vou ficar correndo Pensando no TVL, sabe Então eu prefiro deixar a corrida Ou qualquer coisa de lazer Que eu for fazer No momento que eu consiga realmente Aproveitar aquilo que eu tô fazendo Porque não ia adiantar nada Eu correr E ficar pensando no TVL Que eu não li Tipo, ai meu Deus Preciso do TVL Preciso do TVL E... É melhor, ó Já tô lendo aqui Daqui a pouco eu acabo Acho que daqui uns 20 minutinhos Eu acabo E vou correr E fechou Aí depois eu volto Lavo o cabelo Tomo um banho E estudo pra outra aula Que eu vou ter hoje De semiologia De ausculta Ausculta pulmonar Então... Pra mim fechou É isso Então tô tranquila Eu vou ler aqui rapidinho E depois partiu Acabei aqui a leitura Este TVL Foi sobre História Natural da Doença Então eu fiz algumas anotações Durante eu tava Enquanto eu estava estudando E... Assim Só por curiosidade Vocês me perguntam muito Esse texto foi inteiro em inglês Foi um livro Que o meu professor colocou Pra gente ler Ele passou Cinco páginas Mais ou menos Pra gente ler E assim, gente Eu fui me virando Algumas palavras eu ia traduzindo Eu jogando no chat EPT Eu ainda não sou fluente Eu tô estudando inglês Como eu já postei aqui com vocês Mas eu não Não sou fluente De pegar e ler o texto Assim com muita facilidade Então eu uso os recursos Que eu tenho Eu vou traduzindo no chat Eu vou fazendo anotação Vou pesquisando palavras Porque, por exemplo Tem algumas palavras Que o chat não Não sei Não traduz Não conhece Aí eu vou lá Procuro no Google Procuro em algumas revistas Científicas Pra conseguir entender direito O que aquele texto Tá fazendo Então, graças a Deus A gente tem a tecnologia Hoje em dia, né Mas é sempre bom Ter uma noção de inglês E tal Tipo, esse modelo aqui O modelo Beans Tem que ter uma noçãozinha Das palavras Enfim Mas foi bem tranquilo Foi Gostei bastante Sem ser bem sincera Estou indo correr Hoje eu tô vestida de cenoura Não sei se vocês perceberam E aí eu vou levar essa garrafinha E aí eu deixo escondida Num lugar assim no parque E depois eu passo e bebo Outra coisa que eu não contei pra vocês Que eu troquei meu Apple Watch Por um Garmin Recentemente Chegou essa semana Porque o Apple Watch Que eu tava usando Ele era bem antigo Eu acho que era o SE3 Alguma coisa assim E sei lá Já tá no 6, 7 Sabe? Eu acho que um grande diferencial do Garmin É o que eu falei com vocês ontem Dele medir o sono Dele medir mais ou menos Seu cansaço E as métricas assim De esportes Que é muito, muito mais Muito mais precisa E... Nossa Voltei até a Apple Passar aqui Meu Deus E... Enfim Tô muito feliz Ainda tô aprendendo A mexer direitinho Os comandos Colocar as coisas certinho Mas... Eu tô assim Completamente obcecada Eu acho que principalmente Até agora, né? Que eu medi bem Foi essa parte de sono Que pra mim é essencial Porque a gente sabe Tipo que a gente Não tá dormindo direito Tanto que deveria Mas agora você olhar Na tela do seu relógio Ou no seu celular Falando Olha, seu sono Não foi muito bom A sua recuperação Do dia Não foi muito boa Porque você não dormiu bem Provavelmente você vai Se sentir cansado Aí você começa a pensar Poxa, eu acho que eu preciso Realmente Voltar a dormir melhor Organizar os meus horários de sono Eu não posso mais Deixar de lado Esse aspecto da minha vida, né? Que é muito importante Então... Eu tô muito feliz Aos poucos eu vou contando Pra vocês direitinho E... E é isso Agora quando a gente for Sair da faculdade E postar nos vlogs O horário Vai estar no meu reloginho novo E não mais no... No Apple Watch Que também foi meu parceiro Aí por muito tempo Treino concluído Eu acabei nem gravando nada Porque foi treino de tiro Então eu tive que fazer Muito esforço E aí eu tava tipo Vou morrer Mas... Ai eu esqueci de gravar Confesso Mas foi muito legal Foi muito bom treinar Com esse relógio Que aí eu já coloquei Meu treino direitinho Ele foi falando pra mim O que eu tinha que fazer Então eu amei Agora eu tô voltando pra casa São 10h38 Vou literalmente tomar banho Em 20 minutos Aí eu vou estudar semiologia Em uma hora E depois eu vou almoçar E ir pra faculdade Que eu tenho aula tarde De semiologia E de UTBL De epidemia Que eu falei pra vocês Tô pronta já Já me troquei Fiz a leitura de semiologia De hoje Que vai ser Vou ler aqui direitinho Propedeutica respiratória normal Então todo exame Tanto da ausculta Como visualização Palpação Percursão A gente vai ver nessa aula E aí a professora Colocou aqui uns sons De ausculta pulmonar Gente, pra mim todos os sons São iguais Socorro Não, tipo Dá pra ver um pouquinho De diferença Só que Não sei se eu vejo Tanta diferença assim Eu vou colocar um aqui Pra vocês Peraí Esses são os sons normais Esse daqui Dá pra perceber Que é o Sibilo Parece um passarinho, né Esse daqui Eu fiquei com medo dele Estridouro O nome já é esquisito Gente, não parece tipo Som de baleia Sei lá Tá, esses daqui Dá pra ver diferença Um pouquinho, vai Dá pra ver um pouquinho De diferença Só que Você ouvindo assim Com Ah, isso daqui É um Sibilo Isso daqui É um Estridor Beleza Você fala Ah, tá bom Tem diferença Só que imagina Você tá ouvindo Um paciente Você tem que se conectar Com o som do paciente Com o som que você Ouviu aqui Igual eu mostrei pra vocês Então Não sei Vamos ver Almoçinho de mãos Olha só Que chique Suquinho de laranja Ai, que delícia Prontinha E no meio dia Menos a mão tita e rosa Eu sou assim Cheguei aqui na faculdade Hoje a gente tá tendo evento E aí quando tem evento A gente tem que deixar o carro E aí eles manobram Mas não tem problema não Pra mim Tanto faz Cheguei 5 minutinhos 7 Atrasada Porque tava muito transe Foi direto pra sala Deu certinho o tempo Eu cheguei A professora ainda nem tinha começado a aula Mas foi muito, muito conteúdo Igual todas as aulas de semiologia Infinitas coisas pra decorar Mas tá sendo uma matéria muito interessante De veterano pra estudar Pra aula de amanhã Que é biologia da reprodução, né Ai, olha o recado Que tem Que tem assim Na capa do resumo Recado para ninguém usar isso Para estudar Porque tá horrível Literalmente na primeira página do resumo Vou ter que achar outro resumo Pra estudar, então Eu quero muito fazer a leitura prévia Pra amanhã Só que são 10 páginas É... E amanhã tem TBL Então eu vou chegar cedo Pra fazer a leitura Só que... Não sei se vai dar tempo, sabe? Eu não gosto de chegar na aula Sem fazer leitura prévia Porque essa professora em especial Ela é incrível, né? E aí ela faz vários quiz, assim De... Sobre a leitura prévia Que ela passou Que a gente deveria ter se preparado pra aula E aí vale chocolate Tipo, é muito legal Muito divertido, né? E aí eu não queria ir pra aula Sem ter me preparado Só que agora são 7h57 E eu vou embora às 8h Porque eu falei ontem Que ai, não sei o que Eu nunca vou embora às 8h Hoje eu quero ir Quero descansar E... Tô com um terçol no olho também Quero fazer bolsa de água quente Então vou tentar ler amanhã de manhã Eu já estudei pro TBL Vou chegar cedo Mas não sei se vai dar Ai meu Deus Cheguei em casa Já coloquei meu pijaminha Agora eu vou ler Meu livro Tô lendo esse livro aqui Que a minha amiga me emprestou Vou mostrar aí mais detalhes Ele chama Não Me Abandone Jamais Eu ainda não entendi direito A história dele Tô bem no comecinho Falei só 30 páginas Tô lendo um pouquinho por dia Mas esse É mais ou menos A história dele É mais ou menos Eu já tenho aqui Obrigado.